Dando sequência, para interpretar a música de João Lopes, Bicho do Paraná, convido ao banco, François Adamis. Seu motorista, acorde o carro, me diga em este lugar, me leve logo o motorista, o outro lado de lá. Não vou cortar o meu cabelo, só pra dar o que falar, eu não sou gato de barema, sou bicho do Paraná. Não vou cortar o meu cabelo, só pra dar o que falar, eu não sou gato de barema, sou bicho do Paraná. Não vou cortar o meu cabelo, só pra dar o que falar, eu não sou gato de barema, sou bicho do Paraná. Não vou cortar o meu cabelo, só pra dar o que falar, eu não sou bicho do Paraná. Não vou cortar o meu cabelo, só pra dar o que falar, eu não sou bicho do Paraná. Não vou cortar o meu cabelo, só pra dar o que falar, eu não sou bicho do Paraná. Não vou cortar o meu cabelo, só pra dar o que falar, eu não sou bicho do Paraná. Não vou cortar o meu cabelo, só pra dar o que falar, eu não sou bicho do Paraná. Não vou cortar o meu cabelo, só pra dar o que falar, eu não sou bicho do Paraná. Não vou cortar o meu cabelo, só pra dar o que falar, eu não sou bicho do Paraná. Não vou cortar o meu cabelo, só pra dar o que falar, eu não sou bicho do Paraná. Eu não sou gato de panela, sou bicho do Paraná Ô Pia, o Paraná, com muito orgulho! Obrigado! Obrigado! Obrigado pela participação, música de João Lopes, picho do Paraná